Seguro Seguro Papi de ti Que porro Se me deixa aqui Papi de ti Papi de ti Sou de mar, trago luz celestia Surpresa só Samurai sensorial Sou de mar de sacas Fazia Sou de mar como mor Sou de mar, sempre vim Sofro pelas mãos Põe em mar, solte, corte e cubo Que desce o melhor carinho Com o que fez Paixão é só, sou de mar como morro Sou de mar Sou de mar Coração Não, 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 não passa nada E ti, que passou? Que passa, passa nada Com o que passou? Não se passa tudo E ti, que o menos Que passa, passa nada Passa nada Sou de mar, trago luz celestia Surpresa só Para a senhora sensorial Forarás que tira sacas Fazia Pateu na toque, sou de mar como morro Sou de mar sempre vim Sofro pelas mãos E foi em paz aos cósmico que deu Forarás carinho com o som dos que fez Pateu na toque, sou de mar como morro Sou de mar Música Música